Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esiki Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 178 do mangá Kakou no Inazuki. No capítulo passado nós vimos que o Nagui estava bastante preocupado com a Sashi, né, já que ela só tinha ido bem ali no teste, porque caiu as coisas que ela era mais forte, né, as matérias que ela era mais forte, por isso que isso acabou ajudando bastante ela ali no teste, né. Só que provavelmente na prova as coisas vão ser diferentes, pode cair matérias que ela não é tão boa assim, né, o que deixou ele bastante preocupado. Mas nós vimos que a Sashi já sabia disso, né, já tinha noção disso, né, que o Nagui também tinha percebido isso. E ela só estava agindo daquele jeito porque queria deixar uma boa impressão, né, que depois que todo mundo fosse dormir e sair, ela ia voltar a estudar porque ela não queria ser reprovada. E é a partir daí que nós vamos ver, né, já que o Nagui se propôs a ajudar ela mais ainda. Agora eu não sei se ele está fazendo isso porque ele gosta dela mesmo ou porque ela é a irmãzinha dele, né, talvez seja porque é a irmãzinha, né, eu não sei, né. Mas enfim, ainda vou continuar, deixa o like, inscreve no canal, se você não está ajudando pra caramba, vídeos no nosso dos dias, vou se assistindo na descrição do vídeo, site, Facebook, Instagram, então me segue lá. Já é, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse capítulo começa com a Sashi e a Ai juntas, né, e nós vemos que a casa delas duas é uma do lado da outra, nós vemos que a Sashi acaba reclamando, né, dizendo que não conseguia aumentar a energia para estudar, né, e que ela não está fazendo nada pra poder mudar isso. Nós, então, acabamos vendo, né, que a Ai propõe, né, a Sashi a dar uma pausinha, né, pra elas poderem jogar videogame, né, que elas podem jogar videogame ali na casa da Ai, né, e que se elas trabalharem juntas vão conseguir vencer o jogo. A Sashi acaba dizendo que ela está bastante feliz, né, por ter aquele lugar de escape, né, que toda vez que ela se sente sobrecarregada, ela acaba indo pra casa da Ai, né, e fica muito feliz, né, pela Ai apoiar ela, nós vemos ela até jogando um joguinho ali, que parece um joguinho da festa da salsicha, né. Aí, então, acaba falando, né, que falta apenas dois dias para o exame da Sashi, né, e acaba falando que o tempo também voou bastante, e que desde que elas começaram a jogar juntos em novembro, né, quer dizer, passou tempo pra caramba, a Sashi, então, acaba falando que é verdade, né, e que elas começaram assim desde que ela acabou encontrando a Ai, né, voltando para casa, né, nós, então, vemos que a Ai fica toda coradinha por conta disso, e ela acaba falando, né, que ela está se divertindo bastante, né, jogando junto com a Sashi, a Sashi, então, acaba dizendo, né, que foi refrescante, né, ouvir tantas novidades, né, sobre o trabalho da Ai, né, sobre as coisas que ela estava fazendo, sobre a viagem dela na China, né, e contou grandes coisas sobre a Ai, aí, então, acaba perguntando, né, que depois do resultado do exame, o Nagi vai dar uma resposta para a Sashi, a Sashi, então, acaba falando que sim, né, e Ai acaba dizendo que nunca pensou, né, que a Sashi iria se confessar para o Nagi, e a Sashi, então, acaba dizendo, né, que foi a Ai, né, que incentivou ela a se confessar para o Nagi, mas, então, vemos, né, no momento que a Ai e a Sashi acabaram se encontrando ali pela primeira vez, né, na primeira vez que eles voltaram, elas começaram, né, a jogar videogame, né, aí, então, acaba perguntando, né, se o Nagi morreu, e a Sashi acaba falando que não, né, e que ele só não acorda já faz dois dias, né, desde que a Hiro terminou com ele, né, e que ela estava com bastante problemas no exame, né, e não queria incomodar o Nagi com isso tudo, Ai, então, acaba virando para a Sashi, né, e diz que ela não precisa, né, se preocupar com duas coisas, e que elas podem fazer uma coisa só, né, que é jogar videogame, e na cena seguinte, nós vemos que a Ai acaba falando para a Sashi, né, que ela não estava incentivando, né, ali, a Sashi a se confessar, a Sashi, então, acaba perguntando como assim, né, como assim, tá se arrependida, né, de ter me incentivado, a Sashi, então, um pouquinho triste, acaba dizendo, né, que esperava que o Nagi fosse um pouquinho mais autoconsciente perto dela, mas que parece que ele só está ajudando ela a fazer o exame. Ai, então, acaba virando ali para a Sashi, né, e dizendo que provavelmente o Nagi não lembra dessa promessa, nós vemos que a Sashi fica bastante assustada, né, perguntando como assim, como assim, e a Ai acaba explicando, né, que provavelmente o Nagi esqueceu, né, e que ele só está fazendo tudo isso, né, para poder ajudar a Sashi, que ele está agindo ali como um irmão mais velho, para poder ajudar ela a passar na escola, que o Nagi é assim mesmo, que ele sempre foi um menino desse jeito. A Sashi, então, acaba lembrando, né, das expressões do Nagi, e acaba dizendo que é verdade, né, e que agora que a Ai citou isso, realmente faz sentido, né, e que acha que ela está certa. A Sashi, toda coradinha, acaba perguntando, né, se a Ai está bem com isso, né, caso ela comece a namorar com o Nagi, a Ai fica furiosa, acaba falando que claro que não, né, que ela vai ficar muito furiosa com a Sashi. Mas que a Sashi pode fazer isso, né, que ela pode dar o melhor dela no seu exame, nós vemos que a Sashi fica toda coradinha, né, enquanto acaba agradecendo ali a Ai, né, pode ter jogado videogame juntas, né, e até vemos que elas acabaram vencendo. Os dias, então, acabam se passando, né, e chega o grande dia do exame, nós vemos a Sashi ali conferindo, né, seus materiais, o almoço, o cartão do exame, né, e nesse exato momento o Nagi acaba chegando, né, e a Sashi fica bastante espantada com isso, né, sem entender o porquê que o Nagi está ali, o Nagi, então, acaba dizendo, né, que veio para garantir, né, que ela não chegasse atrasada, né, e se ela chegasse atrasada, ela poderia não conseguir fazer o exame. A Sashi, então, fica toda coradinha, né, e percebe que ela é uma bobinha, né, e o Nagi acaba falando que talvez e tal, mas que ela chegou até aqui, né, então ela não pode vacilar agora, e acaba acariciando ali, né, a cabecinha da sua irmã, a cabecinha da sua irmã. E acaba incentivando ela, né, falando, vai lá, arrebenta, arrebenta, precisa fazer o exame. Nós vemos que a Sashi fica toda coradinha, né, e acaba apertando ali, ó, a cara do Nagi, né, falando que o canto da boca dele está enrijecido, né, que ele está bastante preocupado, e acaba colocando um sorriso gracioso no rosto, né, e falando para deixar com ela. Nós, então, vemos a Sashi chegando ali na sala do exame, né, e vemos que ela está bastante nervosa, então acaba pegando, né, a sua folha de exame, né, e o instrutor acaba dizendo, né, que a hora do exame começou. E nós vemos a Sashi ali, né, olhando a sua folha de prova bastante preocupada. E o capítulo termina assim, né, com a Sashi ali bastante nervosa, agora a gente não sabe se ela está, assim, suando porque ela está nervosa para fazer o exame, ou porque o exame está bastante difícil, né, a gente não sabe. Mas isso é o que vamos descobrir aí no próximo episódio. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, escreve aí se vão estar estudando bastante. Já é, tamo junto, meus otakus maravilhosos. Fui!